A ponte sobre o rio Altaz-Mirim desabou neste sábado, um dia após ser interditada pelo governo federal. A antiga ponte que ficava ao lado e que não era mais utilizada também caiu. Em nenhum dos casos houve feridos. O seu Francisco Ferreira, que trabalhou na abertura da BR-319 na década de 70, disse que a queda foi precoce. Mas essa ponte não era para ter caído agora. Eu acho que foi falta de uma engenharia melhor para fazer uma coisa melhor. E agora temos interditado aqui de todo o canto. Agora, para chegar ao outro lado da única rodovia que liga o Amazonas ao restante do país, é preciso atravessar de canoa ou voadeira. O poder público ainda não disponibilizou embarcações para o trajeto. Então, pescadores como o seu Ricardo Gomes cobram por pessoa para fazer a travessia. Se não fosse nós aqui, como é que esse povo atravessava? Porque a Defesa Civil não botou nem uma lancha aqui até agora. Eles estão pedindo, mas não veio. Não sei porquê. O pessoal reclama, mas está cobrando R$ 5,00 para a gente... Entendeu? Porque a casa vem atacada também, para a gente ver o que a gente pode fazer. Além dos R$ 5,00, cada pessoa precisa pagar mais R$ 30,00 de condução se quiser seguir destino até Manaus. Para quem faz a travessia com frequência, é um valor que pesa no bolso. A gente precisa, né? Aí é uma situação que a gente tem que ir. No caso, a gente trabalha, precisa disso daí. Aí é o jeito de pagar. Vai sair pesado, mas é uma situação que a gente tem que fazer. Nós estamos lutando pela vida. Que três dias na semana a gente tem que vir para cá, vocês estão vendo a situação. A gente tem que pagar. O salário que a gente ganha só é o básico mesmo, né? A dificuldade da travessia não é o único problema por aqui. Com a queda da ponte sobre o rio Altasmirim, neste sábado, e a queda da ponte do rio Curuçá, que aconteceu há mais de dez dias, os moradores aqui dessa comunidade, Sagrado Coração de Jesus, ficaram isolados. O resultado disso foi o encarecimento dos alimentos, já que agora é muito mais difícil fazer com que eles cheguem até aqui. O frango até R$ 30,00 a gente comprava um frango, né? Aí a gente comprou um frango agora de R$ 38,00, R$ 45,00 a gente comprou um frango. Conseguir água potável também ficou difícil. A gente passou dois dias bebendo água, que a gente limpou, mas ainda fica sujo. Já a preocupação da dona Maria Edith é com o preço do gás de cozinha. Eu acho que vai passar para R$ 150,00, porque o sacrifício que tem para trazer uma botinha de gás até aqui, agora vai ficar mais caro, né? Na manhã desta segunda-feira, o governo decretou situação de emergência nos municípios Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. Também anunciou que estuda criar um convênio junto ao governo federal para a reestruturação das pontes e do fluxo dos veículos. Seria um convênio em que o Estado iria repassar esse dinheiro para o governo federal e o governo federal, através do Ministério de Infraestrutura, tocaria essas obras de recuperação das pontes. O DENIT já tem máquinas operando na área, mas ainda não existe um prazo para a conclusão dos serviços. Quem não mora na comunidade e tem veículo ilhado no trecho isolado, precisa ir até o lugar todos os dias para cuidar dos bens. Quando eu cheguei aqui, era cinco horas da manhã. Um amigo meu passou lá e eu peguei e vim, cuidei logo de vir para cá para poder cuidar, né? A gente não vai deixar o patrimônio da gente também jogado de qualquer maneira.